O que somente eu posso fazer, que quando fizer, todos os desistos se manifestarão até segundos atrás? O que? Como ativei a frequência do verbo criador que tudo realiza? Como? 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 O reino paradisíaco existe somente no interior, somente reconhecendo no interior o reino paradisíaco aparecerá no exterior o reino paradisíaco como projeção de se reconhecer. Deus da criação transcende os cinco sentidos e também o sexto sentido. Sagrado, Supremo e Infinito. Mente que permeia o universo. Vida que permeia o universo. Lei que permeia o universo. Verdade, Luz, Sabedoria. Amor Absoluto. Isto é a grande vida. Sendo esta a natureza verdadeira de Deus Absoluto, quando Deus se revela, realiza-se o bem, a justiça, a misericórdia. Por si se instala a harmonia. Ajusta-se cada um em seu respectivo lugar. E não há dissensões. Não há quem lese o próximo. Não há quem adoeça. Não há quem sofra. Não há quem seja miserável. Deus é o todo de tudo. Sendo Deus o todo do Absoluto, nada há além de Deus. Deus cobre toda a realidade de tudo aquilo que há. Nada há que não tenha sido criado por Deus. Deus é o criador das coisas. Não usa barro, não usa madeira, não usa martelo, não usa senzel, não usa ferramenta nem matéria prima de espécie alguma. Cria unicamente com a mente. A mente é o criador de tudo. A mente é a substância que preenche o universo. A mente é Deus onipotente no presente. Quando a mente desse Deus onipotente, desse Deus perfeito, entra em vibração e se torna a palavra, desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser. Todas as coisas são a mente de Deus. Tudo é palavra de Deus. Tudo é espírito. Tudo é mente. Nada há que seja feito de matéria. A realidade é eterna, por isso não perece. A ilusão é efêmera e em breve se desfaz. A realidade é porque é livre e não conhece sofrimento. A ilusão é porque é uma forma de aperto, é fato de dor. A realidade é verdade. A ilusão é falsidade. A realidade transcende os cinco sentidos, transcende inclusive os setos sentidos e não se projeta a percepção do homem. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas, coisas e pazes, com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Por que sou tão feliz e grato agora? Por que? Deus satisfaz e provei todas as minhas necessidades, deixando sempre o impedimento e trânsito a dor. Tudo está em paz. Tudo está em paz. Gratidão. Em nome da presença divina, eu sou o que habita o meu coração, repleto de amor, reverente e agradecido. Saúdo a vós, preste ascensionado, Santo Janan de Portia, Deus da oportunidade justiça. Vós, anjos, seres e divindades da sétima esfera de Deus, enviai a vossa chama violeta que conduza o poder de vida da transmutação para nós. Neste momento, consumir tudo o que esteja impedindo a expansão de minha luz interior, minha consciência. E assim seja, assim seja e assim é. Eu sou a chama violeta que atua em mim, eu sou a chama violeta, só me submeto à luz. Eu sou a chama violeta que atua em mim, eu sou a chama violeta, só me submeto à luz. Eu sou a chama violeta, só me submeto à luz. Eu sou a chama violeta radiante como o sol. Eu sou a luz do Cristo atua na hora de ar. Eu sou o poder do fogo Cristo que a todos veio de libertar. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam diversos, que todos os seres estejam em paz. Que todos os seres sejam felizes, que todos os meus antepassados e os meus descendentes sejam também abençoados pelo poder purificador do fogo sagrado. Em nome da presença divina eu sou o que me habita. Eu sou a chama violeta e invoco a chama da misericórdia para que dissolva o meu fardo cármico. Apelo à lei do perdão para todo o erro que cometi consciente ou inconscientemente nesta e em vidas passadas. Que a chama violeta retroceda agora no tempo e no espaço buscando os momentos em que gerei energias densas para transmutá-las em luz. Que seus efeitos sejam dissolvidos e assim sejam consumidas as causas de todas as minhas limitações. Apelo para que as bênçãos por mim e as bênçãos por mim e a misericórdia sejam em nome da misericórdia de todos os que evoluem na terra e ao mundo dos desencarnados. Liberdade, liberdade, liberdade e pureza, liberdade e perfeição a todos os seres sem distinção. Em nome e pelo poder de Deus eu sou o que sejam dissolvidas todas as estruturas que mantêm a existência e que mantêm a existência no planeta. Toda estrutura de corrupção, toda estrutura de sustentação, de qualquer espécie, de qualquer espécie, de qualquer espécie na humanidade e a consciência. Planeta que recebe luz, planeta que emite luz, integra-se a alta gama vibratória do sistema de alfa e ômega. Planeta que recebe luz, planeta que emite luz, entrega-se a alta gama vibratória do sistema de alfa e ômega. Afirmo que assim é, em nome de Deus eu sou, reverente e envio aos grandiosos seres das sétimas esferas de antes, a minha imensa gratidão pelas bênçãos liberadas em resposta ao meu apelo. Homem, eu sou a verdade, sou o anjo enviado pela verdade, sou a luz que emana da ilusão, sou a luz que extingue a ilusão, sou o caminho, aquele que cumpre de minha palavra não se afasta do caminho. Sou a luz que emana da ilusão, sou a luz que não se afasta do caminho. Adoce a luz que no mundo com a ilusão, sou a luz que emana da ilusão, sou a luz que imensa, sou a luz que emana da ilusão, sou a luz que emana da ilusão. liberadas em resposta ao meu apelo. Que assim seja, assim seja, e assim é. OM, 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 SEJA FORÇA, OM, SEJA FORÇA, OM, SEJA FORÇA. OM, OM, SEJA FORÇA. Em nome da presença divina eu sou o que habita o meu coração, completo de amor reverente e agradecido. Saúdo a vós Mestres, ascensionados San Janan e Portia, Deusa da oportunidade antiga. Vós somos os seres e divindades da sétima esfera de Deus. Enviai a vossa chama violeta, que conduz o poder divino da transmutação para neste momento consumir tudo o que esteja impedindo a expansão de minha luz interior, minha consciência. E assim seja, assim seja, e assim seja, eu sou a chama violeta e atua em mim em reunião. Eu sou a chama violeta, só me submeto à luz. Eu sou a chama violeta, poder cósmico farol. Eu sou a chama violeta, radiante como o sol. Eu sou a chama violeta, só me submeto à luz. Eu sou a chama violeta, poder cósmico farol. Eu sou a chama violeta, radiante como o sol. Eu sou a luz do Cristo, que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam diversos, que todos os seres estejam em paz, que todos os seres sejam felizes, que todos os meus antepassados e os meus descendentes sejam também abençoados pelo poder purificador do fogo sagrado. Em nome da presença divina eu sou o que me habita, e invoco a chama da misericórdia para que dissolva o meu fardo cármico. Apelo à lei do perdão para todo o erro que cometi consciente ou inconscientemente nesta e em vidas passadas. Que a chama violeta retroceda agora no tempo e no espaço buscando os momentos em que gerei energias densas para transmutá-las em luz. Seus efeitos sejam dissolvidos e assim sejam consumidas as causas de todas as minhas limitações. Apelo para que as bênçãos por mim e as bênçãos por mim e as minhas limitações sejam em nome da misericórdia de todos os que queiram na terra e ao mundo dos desencarnados. Levando pureza, liberdade e pureza, liberdade e perfeição a todos os seres sem distinção. Em nome e pelo poder do Deus eu sou o que sejam dissolvidas todas as estruturas que mantêm a existência que mantêm a energia no planeta, toda estrutura de corrupção, toda estrutura de sustentação de qualquer espécie, vícios de qualquer espécie na humanidade e a coroa na humanidade e a consciência. Planeta que recebe luz, planeta que emite luz, integra-se a alta gama vibratória do sistema de alfa e ômega. Planeta que recebe luz, planeta que emite luz, entrega-se a alta gama vibratória do sistema de alfa e ômega. E assim é, em nome de Deus eu sou, reverente e envio aos grandiosos seres da sétima esfera de antes a minha imensa gratidão pelas bênçãos liberadas em resposta ao meu apelo. Homem, eu sou a verdade, sou o anjo enviado pela verdade, sou a luz que emana da ilusão, sou a luz que extingue a ilusão, sou o caminho. Aquele que cumpre de mim a palavra não se afasta do caminho, sou a luz, aquele que bebe a mim e não adoece o meu apelo, sou a regressão. Aquele que pede a mim e será a resposta liberada em mim, seja a força. No mundo da imagem verdadeira, Deus e homem são um só corpo. Deus é a fonte da vida e assim é, em nome de Deus eu sou, reverente e envio aos grandiosos seres da sétima esfera de antes a minha imensa gratidão pelas bênçãos liberadas em resposta ao meu apelo. Que assim seja, assim seja e assim é. Homem, 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 Seja Força. Homem, 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 Seja Força. Homem, Homem, Seja Força. Em nome da presença divina, eu sou o que habita do meu coração. e pleto de amor reverente e agradecente. Saúdo a vós, Mestre, Ascensionado, Santo Renato e Portia, Deus da oportunidade artista, vós, anjos, seres e divindades da sétima esfera de luz. Enviai a vossa chama violeta, que conduz o poder divino da transmutação para neste momento consumir tudo o que esteja impedindo a expansão de minha luz interior, minha consciência e assim seja, assim seja e assim é. Eu sou a chama violeta e atua em mim, irmãos. Eu sou a chama violeta, só me submeto à luz. Eu sou a chama violeta, poder cósmico para a hora. Eu sou a chama violeta, radiante como o sol. Eu sou a luz do Cristo a toda hora virada. Eu sou o poder do povo Cristo e que a todos venha a liberdade. Eu sou a chama violeta, que atua em mim, irmãos. Eu sou a chama violeta, só me submeto à luz. Eu sou a chama violeta, poder cósmico, farol. Eu sou a chama violeta, radiante como o sol. Eu sou a luz do Cristo a toda hora virada. Eu sou o poder do povo Cristo e que a todos venha a liberdade. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam diversos. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam felizes. Que todos os meus antepassados e os meus descendentes sejam também abençoados pelo poder purificador do povo sagrado. Em nome da presença divina, eu sou o que me habita. E invoco a chama da misericórdia para que dissolva o meu fardo cármico. Apelo à lei do perdão para todo o erro que cometi consciente ou inconscientemente nesta e em vidas passadas. Que a chama violeta retroceda agora no tempo e no espaço buscando os momentos em que gerei energias densas para transmutá-las em luz. Que seus efeitos sejam dissolvidos e assim sejam consumidas as causas de todas as minhas limitações. Apelo para que as bênçãos por mim e as vidas sejam em nome da misericórdia de todos os que viviam na terra e ao mundo dos desencarnados. Levando pureza, liberdade e perfeição a todos os seres, sem distinção. Em nome, e pelo poder o Deus, eu sou o que me soa. subsubridas todas as estruturas que mantêm as estruturas de remontentiva no planeta, toda estrutura de corrupção, toda estrutura de sustentabilidade de qualquer espécie, de qualquer espécie na humanidade e a coroa na humanidade e a consciência. Planeta que recebe luz, planeta que emite luz, integra-se a alta rama vibratória do sistema de alfa e ômega, Planeta que recebe luz, planeta que emite luz, integra-se a alta glória vibratória do sistema de alfa e ômega, Planeta que recebe luz, planeta que emite luz, entregam-se a alta glória vibratória do sistema de alfa e ômega. Afirmo que assim é, em nome de Deus eu sou, reverente e envio aos grandiosos seres da sétima esfera de anandes, a minha imensa a gratidão pelas bênçãos liberadas em resposta ao meu apelo. Homem, eu sou a verdade, sou o anjo enviado pela verdade, sou a luz que emana da ilusão, sou a luz que extingue a ilusão, sou o caminho, aquele que cumpre de mim a palavra não se afasta do caminho, sou a luz, aquele que bebe a mim e não adoece a mim, eu sou a regulação, aquele que pede a mim e será a resposta liberada, o reino de Deus, seja a força. No mundo da imagem verdadeira, Deus e homem são um só corpo, Deus é a fonte da irmã e o homem assim é, em nome de Deus eu sou, reverente e envio aos grandiosos seres da sétima esfera de anandes, a minha imensa a gratidão pelas bênçãos liberadas em resposta ao meu apelo. Que assim seja, assim seja e assim é. Homem, 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 Homem O que somente eu sei, que já nos foi revelado, que a cada respiração, todos os meus desejos, são mais viralizados, o que é isso? Os seres da sétima esfera de antes, a minha em mim, se a gratidão pelas bênçãos liberadas em resposta ao meu apelo, que assim seja, assim seja, e assim é. Homem, eu sou a verdade, sou o anjo enviado pela verdade, sou a luz cristana da ilusão, sou a luz que estima e está, sou o caminho, aquele que vive de mim a palavra não se afasta do caminho, sou a vida, aquele que vive em mim não adoece ou morre, sou a revoação, aquele que pede a mim será rever e verá o reino de Deus, no mundo da imagem verdadeira, Deus e homem são o seu corpo, Deus é a fonte da luna, o homem é a luz e Deus é o seu corpo, reverente envio aos grandiosos seres da sétima esfera de antes, A minha em mim, se a gratidão pelas bênçãos liberadas em resposta ao meu apelo, que assim seja, assim seja, e assim é. Am, 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 Am Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto